Vamos lá, tem participação aqui no YouTube, o nome dele, José Maria da Costa Vilar. Ele fala o seguinte, primeira pergunta dele, como o Coronel analisa a fala do Lula, que vai acabar com as academias militares e criar forças únicas na América do Sul? Eu não vi essa fala não, mas você chegou a ter acesso a esse conteúdo, Coronel? Não ouvi essa fala também, mas eu queria deixar bem claro para a população. Seja qual for o governo, precisa de polícia, não tem lugar no mundo que não precise de polícia, a sociedade é feita de regras e quem ajuda a manter essas regras é a polícia, seja militar, seja civil, ou seja até civil com caráter militar, como existe a Guarda Civil Espanhola, a Jandaria Rio, então sempre vai precisar de polícia. E por outro lado, sempre, qualquer país que queira manter a sua soberania tem que ter o apoio ou a segurança de ter uma força armada preparada. Pode até não ser utilizado, mas até como inibidor dos países vizinhos. Então, se falou dessa forma, que vai extinguir, que vai acabar, que vai fazer na América Latina toda, eu não ouvi essa fala, mas se falar isso é uma grande bobagem. O Brasil precisa ter a sua força armada e cada estado precisa ter a sua polícia para cuidar, para fazer garantia. É, mas eu entendo até o... Talvez ele tenha falado isso mesmo, eu não vi, mas talvez tenha falado. Mas uma coisa é fato, fato. Eu vi o comandante do BOP, alguns, um dos comandantes lá do BOP. Já vai voltar? Ah, desculpa. Dez segundos, tá bom. Eu não posso nem falar, coronel, tá vendo? O pessoal já me corta aí. Tá bom, João. De volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Café da Manhã. Lembrando, o convidado de hoje é o grande coronel Camilo, secretário executivo da Polícia Militar. Coronel Camilo, eu vou aproveitar essa oportunidade que você está aqui. Não faz parte da sua secretária executiva, mas talvez o cara sente na sala ao lado aí. Eu queria fazer um pedido. O pessoal tem relatado muito falta de escrivão aqui nas delegacias da Baixada. Eu já pedi entrevista com o diretor do Denter 6, o novo, que eu não conheço ainda, e com o seccional, mas parece que o pessoal não teve muito sucesso em agendar. Se você puder bater na porta do lado e falar, ó, o pessoal da TV Cultura relatou que tem muitos profissionais reclamando que tem que emendar plantão em plantão para não deixar a delegacia desassistida. Você dá esse recadinho, coronel, por favor? Pode deixar que eu dou e já dou uma notícia para todos. Opa, vamos lá. Primeiro que, como acontece aí na Operação Verão, deve ir na utilização da DEGEC, que é aquela diária que o policial pode, por adesão, lógico, trabalhar, reforçando o policiamento aí, ou as delegacias naquele horário ordinário, naquele comum. Então, a gente diz, todos os concursos com o policiamento civil já foram abertos. O governador já autorizou, então, concurso para escrivão, para delegado, para médico-legista, para investigador, já está tudo em andamento. Então, há uma possibilidade aí, daqui para o ano que vem, talvez um pouquinho para o outro ano também, porque depende do concurso, mas já estão todos liberados, estão em andamento e vão fazer a rede de conta. Isso aconteceu porque ficava muito tempo sem contratação. Primeiro que ficou lá atrás, antes dessa gestão, segurou um pouquinho por alguma crise econômica. Depois, entrou a pandemia, não pôde contratar. E agora não, está tudo liberado. Mas um momento ainda que não vai ser fácil, ainda é. O concurso demora, tem uma série de provas, provas orais, mas estamos... Eu sei que aqui eu vou falar com o doutor Iussef, que é o secretário da Polícia Civil, que ele puder reforçar também, né. Agora, com certeza, nesse final do ano, tem o acréscimo de integrantes da Polícia Civil com a utilização da DGEC, que vem até de outras áreas para reforçar o policiamento na operação verão, tá? Mas está com a manha a solução. Bom, Bruno, eu já vou fazer um pedido aí, esse sim compete a você. Não sei se diretamente a você, mas com certeza a alguém que está hierarquicamente abaixo. O litoral, ele passou a pandemia, o que aconteceu? Muita gente descobriu que conseguia trabalhar de longe. Então, tinha a segunda residência aqui no litoral, falou, pô, passei um ano lá, deu tudo certo, matriculei meu filho numa escola, vou morar lá. Então, esse é um fenômeno comum. Então, Praia Grande teve um acréscimo populacional grande, Santos teve um acréscimo populacional grande, Guarujá teve um acréscimo populacional grande, mas, proporcionalmente, a cidade de Bertioga foi a que teve um salto maior. Por quê? Não tinha uma população tão grande, muitas casas de veraneio que hoje estão ocupadas. Só que a malandragem vem junto também, né, Coronel? O cara que estava passando a pandemia em São Paulo, invadiu uma área, tirou alguém de dentro de um barraquinho, foi pra lá, muita gente honrada, veio, mas também veio também aquele cara que bota a arma na cara das pessoas. Vocês acompanham essa variação populacional pra dimensionar o efetivo? Porque, pelo relato de alguns prefeitos, por exemplo, vou citar, não foi um relato do prefeito, não vou expor o prefeito dessa maneira, mas eles falam que o contingente policial, o efetivo policial da cidade de Bertioga, está desatualizado há muito tempo. Tem alguma expectativa de aumentar o efetivo, Coronel? Então, da mesma forma que a Polícia Civil abriu os concursos, a Polícia Militar, os concursos voltaram a ser secais. Então, são feitos dois concursos por ano, uma turma se forma em junho, uma turma se forma em novembro. Mais ou menos 5 mil policiais por ano, duas etapas aí de 2.700. Isso também em andamento, ou seja, a tendência futura é completar esse efetivo. O governo ajudou bastante aí com a DGEM, a Operação Sufoco, lá em maio, e está investindo 30 milhões por mês aí com a DGEM, ou seja, policiais que quiserem trabalhar no dia seguinte pra ajudar. E quando esses concursos estiverem em pleno andamento, tivemos algumas dificuldades no concurso passado. passaram nas provas menos candidatos do que o número de vagas, mas agora acreditamos que isso vai entrar numa sequência normal. Então, deve melhorar o efetivo de estudo. Em relação ao efetivo fixado, existe uma forma de ver esse efetivo. Então, o Consegue Local, o próprio comandante, eu vou sugerir que faça isso. O efetivo é distribuído por quatro critérios. Você tem a população, os seus três recortes, a população residente, a população pendular, que é aquela que vai e volta para o trabalho, e a população de tempo temporal. Então, esse é um dos critérios. O segundo critério é a área geográfica, aí o que precisa é policiar. O outro critério é a área local. Como é que estamos com crimes que se fez? Homicídio doloso, furto e roubo de veículos e furto e roubo de outros, que a gente chama, que são os demais. Então, também é o terceiro critério. E o quarto critério são as peculiaridades locais. Ou seja, se construir um shopping, se construir um conjunto residencial, um hospital, tudo isso requer um presídio, isso requer mais polícia nova. Então, isso pode ser revisto. Então, o presidente consegue, pode provocar isso. Vou provocar isso também aqui por São Paulo. Mas o comandante local tem que avaliar, junto com o Estado-Maior da Polícia Militar, para ver, olha, realmente o número de pessoas aumentou, mexeu no dos critérios, que é a população. Ou então, olha, se construiu aqui grandes shoppings, grandes empreendimentos, é uma peculiaridade local, também muda. E talvez isso, olha, precisa de mais recursos. Então, isso vai ser analisado pelo Estado-Maior da Polícia Militar. Isso tem que ser provocado aí pelo comando local. Tá certo. Coronel, quem está na ponta da linha também é o pessoal do Resenha Santista. São 9h50, a gente já bateu o nosso horário. Mas vamos dar um alô para a rapaziada que vai trazer tudo o que está acontecendo no Santos Futebol Clube. Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Tudo bem com vocês? Bom dia, Caio. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Beto. É, hoje, inclusive, o Santos joga no Sub-20, certo, professor? Pode ganhar vaga na decisão do Campeonato Paulista. É isso mesmo. Muito bom dia, Beto. Bom dia, Coronel. A todos em Bertioga também, um excelente dia. O Santos entra em campo pelo Sub-20, buscando uma vaga na final do Campeonato Paulista. E também, Beto, segue como pauta no Peixe, né? É o dossiê contra a arbitragem da CBF, face ao erro aí ocorrido no jogo contra o Flamengo. O Santos tinha que ter feito um boletim de ocorrência, cara. Aquilo lá foi um assalto, velho. O Coronel, acho que se estivesse no estádio, prendia alguém lá. Se estivesse no estádio, prendia alguém lá. É, o jogo é bom. Claro que é bom. Isso aí leva aí alegria para todos nós aí. E bom trabalho a vocês aí, levando a boa informação para a população. Murilo, Caio, bom programa para vocês, viu? Vou acompanhar daqui. Valeu, Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Coronel, eu quero te agradecer pelo tempo. Eu sei que sua agenda é corrida, mas você doou aí uma hora do seu tempo para a nossa audiência. Tenho certeza que o pessoal ficou satisfeito. Não deu para falar de tudo, mas as portas estão e estarão sempre abertas para você, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço e deixo uma mensagem final também, Beto, para todos que acompanham. Conheça o policial do seu bairro, conheça a delegacia do seu bairro, mantenha contato com a polícia. Ele é só uma pessoa ali que escolheu uma profissão diferente, que é proteger você. Então, conheça. E o que puder ajudar a polícia, com informações, que é o que nós precisamos, comunique sempre a polícia. Um grande abraço a todos e um bom dia. É isso aí, bom. Amanhã o Zaidan está de volta, né? Eu estou aqui só esquentando a cadeira de papai, com muito respeito. É uma responsabilidade grande isso. Bom, mas amanhã papai entrevistará Samurai Caçador. Você sabe quem é o Samurai Caçador? Presidente da Câmara de Monte Azul. Vamos ver o que o Zaidan vai falar com o Samurai Caçador. Bom, você acompanha agora o Resenha Santista, com Murilo Tauro, Caio Couto e Felipe Noronha, trazendo tudo do Santos Futebol Clube. Uma quinta-feira abençoada a todos nós. E aí E aí E aí E aí Obrigado.